Chega de manchas na pele, chega de melasmas, e o melhor, sem cirurgia, sem sair de casa e com muita rapidez. Anote aí o nome da solução, Beauty Clean. Prepare-se para um incrível efeito anti-envelhecimento, preenchedor e firmador. O Beauty Clean é aprovado pela Anvisa. Olá, gente. Novamente, boa tarde. Voltei aqui com vocês, trazendo mais um pouco de previsão para vocês. Hoje também eu quero vir aqui também fazer... eu fiz uma análise espiritual, não foi no baralho cigano. Foi através da minha intuição, junto ao meu orixá. Eu fiz uma previsão novamente em cima do Bolsonaro, como candidato a presidente. Então eu vim buscando a energia dele junto às minhas entidades de luz, trazendo para vocês também uma nova previsão, um novo ciclo de energia para o Bolsonaro. Então eu vejo o que na vida do Bolsonaro? Realizações. Eu vi muita luz no caminho dele, onde leva ele num caminho aberto, muito grande. Eu vi ele, sim, tomando posse de reeleição em cima da sua campanha política. Vem muitas novidades, porém, em cima desse ciclo positivo que o Bolsonaro traz nele, sempre tem uma nuvem negra que acompanha, uma nuvem oculta. Espíritos até mesmo negativos, espíritos trevosos. Onde vem o quê? As pessoas que, contrariamente, não gostam da energia dele. Então tem pessoas que estão numa briga política obcecada por essa jornada ao caminho da presidência do nosso país, onde muitas pessoas vêm até mesmo desejando. E uma coisa que eu sempre aprendi na espiritualidade, a nossa língua é o veneno. Tudo que sai da boca para fora, queira ou não, são profecias e a palavra tem poder. Ela tem muito poder na nossa vida, na nossa jornada, no nosso destino. Então eu vejo aí um desejo muito grande de pessoas contrárias à energia de Bolsonaro, onde vem trazendo esse lado oculto, essas energias negativas, onde vem trazendo também uma situação de corte, de negatividades, podendo abalar a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vejo ele podendo passar até mesmo por uma cirurgia de última hora, onde vem trazendo para ele algumas complicações em cima de um tratamento médico, uma falta de recuperação, uma falta de superação muito grande em cima da sua saúde. Desculpa, tá, gente? É isso que eu vejo. Porém, em questão profissional dele, tá? O profissional do Bolsonaro, ele vem guiado fortemente, tá? Por Ogum de Ronda. É um orixá, um orixá, um ogum que traz a força de caminho e de proteção muito grande, tá? Livramentos na vida dele também, através desse orixá. Ele tem uma tempestade muito grande na vida dele de Inhansã, onde a vida dele, a partir, enverga, mas não quebra. A partir de momentos que ele faz decisões, as situações abalam ele tanto emocionalmente, que ele vem trazendo dentro dele uma angústia, tá? Um aperto muito grande. Vejo uma perda familiar também na vida, tá? No caminho e na família de Jair Messias Bolsonaro. Uma perda onde vai abalar muito ele, podendo ser até mesmo uma tragédia na família, um acontecimento com alguém da família, tá? Vejo luz, paz e alegria em relação à fase financeira, onde eu vejo ele estabilizado financeiramente, tá? Isso também não precisa nem ser sensitiva para saber que ele tem dinheiro, né, gente? Você entendeu? Mas eu vejo ele bem estabilizado, bem assegurado, tá? Vejo ele com novos projetos, voltas por cima na vida dele, Porém, cuidado com situações negativas, tá? Com desonestidade, com falta de caráter vindo em cima dele. Situações até mesmo de puxação de tapete, tá? Onde pode ocorrer até mesmo problemas judiciais na vida do Jair Messias Bolsonaro. Esse é um novo ciclo de análise que eu fiz exatamente hoje, tá, gente? Hoje, dia 11 do 10, tá? E eu senti toda essa energia em cima do Jair Messias Bolsonaro. Continuo reafirmando. Vejo a energia do Bolsonaro como uma energia reeleita, tá? Vou falar do Lula também, tá? Onde tem muita coisa boa também na linha do Lula. Onde tem acontecimentos na vida dele também que ele precisa se habitar em relação à saúde. Onde tem alguns alertas também em relação a problemas judiciais novamente, polêmicas, tá? E no próximo vídeo será a previsão para o outro candidato, tá? Então, eu vejo ainda como essa vitória na mão do Jair Messias Bolsonaro. A espiritualidade, tá? O plano espiritual com luz, com proteção espiritual em cima de Jair Messias Bolsonaro. Trazendo para ele essa vitória, essa conquista, essa realização na vida dele. Isso é o que eu consigo enxergar, tá? Se você não acredita, você não precisa estar na minha like. Beijo grande, tá bom, gente? Logo, logo eu volto aqui trazendo a previsão do Lula para vocês, tá bom?